E aí, suave? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é pegar o nosso componente card ali e adicionar um evento de clique. No momento que o usuário clicar, a gente vai fazer com que o cartão gire. A parte do cartão girar já está sendo feita com CSS. A gente conseguiu implementar com CSS bacanudo, onde a gente adiciona uma classe e remove ela e o cartão gira apenas. Bem elegante. A gente vai ver isso novamente. Mas agora a nossa ideia é, no momento que o usuário clicar, a gente adicionar essa classe para que a animação aconteça. Porque o usuário não vai ficar mudando isso no Developer Tools, adicionando e removendo classe. Legal? Então vamos chegar aqui para a gente ver o que a gente vai fazer. Então na nossa página hoje, a gente tem esse resultado aqui. A gente tem o card frontback e se você chegar aqui nesse elemento e adicionar a variante, traço, active, a gente está fazendo uma variação e aí a variação girou. Se você remover essa classe, o cartão desgira novamente, ele volta ao normal. Desgira, sei lá se existe essa palavra, mas você entendeu o rolê, né? Então é isso que acontece. A gente vai ter que fazer isso com o evento de JavaScript. Então a primeira coisa que eu quero fazer com você é, no momento do clique, acontecer um evento. A gente conseguir pegar esse evento, capturar esse evento, interceptar esse evento para a gente, beleza? Para a gente conseguir, de fato, fazer alguma coisa com esse evento no momento que o usuário clica. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aparecer, pelo menos, uma mensagem aqui no console.log. Esse é o primeiro passo. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Como que a gente faz na vida real, né? Normalmente com JavaScript e HTML. A gente cria uma função e chama ela, né? Pega o elemento e tudo mais. Aqui vai ficar um pouquinho mais simples. Como que a gente vai fazer? Então a gente vai adicionar um atributo, uma propriedade, perdão, do HTML, chamada onClick. O onClick é do evento clique que vai acontecer. Então é isso que a gente está fazendo. E para essa função, a gente passa aqui uma execução, algo que a gente vai executar. Então, entre aspas, o nome de uma função que a gente vai executar. Só como é o nome de uma função do nosso código, a gente tem que fazer como a gente fez aqui no card game. Então adicionar um cifrão, abre o bigode para o bigode e escrever aqui, por exemplo, handleClick. Então a gente vai criar essa função chamada handleClick. Handle é de lidando. Então lidando com clique, a gente executa ela. Executa quando o usuário for clicar. Então repara que o nome do evento é onClick, né? Você vai ver também que o pessoal escreve com C maiúsculo. No caso do HTML, tanto faz. Porque o HTML e o nome da tag e o nome das propriedades do HTML não são case sensitive. O que significa isso? Não diferencia maiúsculo de minúsculo. Então poderia realmente escrever a tag assim, ó. Não façam isso, tá? Só estou dando de exemplo. Poderia escrever uma tag article dessa maneira, tá? Fica muito estranho, né? A gente escreve tudo em minúsculo mesmo. Mas você poderia, não teria nenhum problema. Não deixaria de funcionar. A mesma coisa, a propriedade. Eu poderia chegar aqui e escrever com dois S maiúsculo, class. Também não faz nenhum sentido. Mas você poderia fazer isso com HTML puro. Legal? Então não tem nenhum problema. Funciona na felicidade. Agora vamos ver como que a gente pode fazer. Pô, eu tenho esse evento onClick. Então é só eu disparar esse evento aqui, né? Criar essa função do evento. Então eu vou criar uma constante chamada handleClick. Aqui pra gente, nosso handleClick, opa, saiu dois L's ali, perdão. Igual uma Aron Function. Essa é a nossa função marota. E aqui dentro eu vou só adicionar um console.log, ó. Console.log, abre e fecha parênteses. Eu vou escrever foi. Três pontinhos, três exclamações aqui. Só pra gente ver se foi mesmo. Vou voltar ali no navegador e vou dar um refresh e vou clicar. No clique tem que aparecer um console, certo? Peraí, já aconteceu uma coisa muito estranha. Não apareceu, apareceu, mas antes de eu clicar, ó. Se eu dou um refresh, ó, já vai ou foi. Beleza, ó. Repara, aí, refresh, foi. A gente tem algum problema aqui meio sério, né? Porque, infelizmente, não tá executando. A gente, na verdade tá, mas no momento que é carregado o componente. Então no momento que carrega o componente, já executa a função foi. Por que que tá acontecendo isso? Aí que vem a parte legal. Você tem que entender muito, mas muito bem, como funciona o browser, o navegador. Beleza? Pra entender qual o problema que tá acontecendo. Essa parte que é a parte mais interessante desse curso. Então presta bastante atenção. Beleza? No momento que a gente tá criando a função, vamos voltar ali pro nosso código. A gente tem uma função chamada handleClick. E aqui, na article, a gente tem o onClick. Quando que é executado esse return? Aí você tem que imaginar em todo o fluxo do JavaScript, do navegador e tudo mais. Quando que é executado? É no momento que a gente cria o componente. Então no momento que a gente executa a função cardFrontBack, toda vez que a gente executar essa função. Toda vez. Toda vez que a gente executar, vai ser executada a função inteira e vai ser executado o que tá no return. Então só no momento que é executado o que tá no return, que o handleClick é disparado. E repara, ele não é disparado duas vezes. É disparado uma única vez, mesmo a gente tendo dois componentes. Por quê? Vamos dar uma olhada no nosso main, pra ver o que tá acontecendo no nosso main. A gente tem aqui no nosso main o boardgame. Se você entrar no boardgame, que é o que tá com dois, com dois cartões, a gente tem aqui, ó. O cardFrontBack, ele na verdade é disparado uma única vez e guardado o valor de retorno. Então a quantidade de vezes que é disparado a função cardFrontBack é uma vez. Por isso que aparece no console só uma vez o foi. Beleza? Porque a gente pega aquele HTML que ele retorna e faz um repeat em cima daquele HTML pela quantidade de cartões que é passado aqui no amountCards. na hora que a gente vai criar o nosso boardgame. Então entender o fluxo todo da lógica, beleza? E como funciona o navegador é muito importante. Então a gente tem que entender como funciona o JavaScript e como funciona o navegador. São os dois pontos. O JavaScript a gente entendeu já por que que tá saindo no console, né? Legal. E o onClick, por que que não disparou nada, né? Porque a gente não tá passando uma função no momento do onClick. Então aqui no nosso card, né? Nosso cardFrontBack, eu tenho que passar o nome de uma função que vai ser executada. Aí entra um probleminha do nosso don. É o nome da função como string mesmo. E essa função, ela tem que estar no escopo global. Ela tem que estar preparada pra ser executada. Então essa é a malandragem que a gente tem. Eu não posso chamar assim, ó. Como sendo algo pra ser executado dentro do JavaScript. É só a string mesmo. Beleza? Por que só a string? Essa string, ela vai procurar, ele vai procurar no escopo global e executar essa função. O problema é que essa função aqui, handleClick, ela não tá no escopo global, ó. Repara que ela aparece que nem tá sendo usada. Como que a gente poderia definir ela no escopo global? A gente coloca do lado de fora. E o escopo global aí, perdão, do nosso navegador é o window. É o nosso, basicamente, o nosso bon, que é aquele browser object model que eu comentei com você aí nos vídeos anteriores. Um dos primeiros vídeos desse curso. Então se você ver aqui, a gente tem o window. Tudo tá dentro do window. Beleza? Tudo. Tudo tá ali dentro do nosso window mesmo. Então eu vou colocar aqui ponto, beleza? O que a gente quer, que é o nosso handle. A gente quer criar um handleClick. Em vez de eu criar aqui dentro da const, eu vou criar direto dentro desse objeto, ó. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Olha lá, que elegante. Então agora, repara, a gente tem, no momento que é carregado o arquivo, então esse arquivo é carregado uma vez só. No momento que ele é carregado, a gente vai lá e executa o handleClick no window. Você pode tanto colocar aqui do lado de fora, quanto do lado de dentro. Não vai ter nenhum problema. O efeito vai ser o mesmo, beleza? Esse é o comportamento, vai ser o mesmo mesmo. Então o mesmo mesmo foi ótimo. Não tem nenhum problema. Porque no momento que for executado o card frontback, ele vai primeiro criar a função global, pra depois criar realmente o componente ali com HTML bonitinho em todas as classes, né? Aí é uma questão de como você quer organizar o seu código. Vou salvar assim, pra deixar tudo no escopinho já fechado. E vamos voltar ali no navegador e dar um refresh, ó. Já repara que o foi não aparece mais. Por quê? Essa função não está sendo executada, é uma string. É uma string de quem? Da função que vai ser executada no futuro. Legal? Isso é como funciona o HTML hoje. E aí você vai ter o handleClick que tá no escopo global, por isso que a gente chama direto. Seria a mesma coisa que chamar assim, ó. O window.handleClick, mas não precisa do window. Você pode tirar o window. Beleza? Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh, ó. Vou clicar e já foi, tá vendo? Clico no primeiro, clico no segundo. Toda vez que eu clico, vai ser disparado essa função. Então, repara que a gente teve que colocar vários conhecimentos à prova e aprender coisas novas. Beleza? Não é uma coisa simples de entender. Assim que você bate o olho, já entende. Só que tem um problema sério aqui. Um problema de escopo global. Tudo que você coloca no escopo global, acaba causando algum efeito colateral no futuro que foi indesejado. Vou já dar um exemplo pra você. Imagina assim, ó. Você tem o player game aqui. Imagina que no momento que criaram o player game, abre o perfil daquele player. E aí você chega aqui na index e também cria dentro do window, dentro do seu player game, player name, perdão. Você cria também um negócio chamado handleClick. Que vai lidar com o clique. No momento que clicar, a gente vai ter uma função aqui marota. Aqui já você vai ter um problema que você vai estar sobrescrevendo o handleClick que já existe. Entendeu? Então, uma coisa vai ficar sobrescrevendo a outra. Aí você teria mesmo aqui, ó, todo o comportamento normal. OnClick igual, abre aspas, e a gente coloca aqui o nosso handleClick. Abre, fecha parênteses. Beleza? Então, essa estrutura vai acabar sobrescrevendo e tirando o comportamento que tinha por padrão. Então, o que a gente faz pra não causar isso? A gente evita escrever coisa diretamente no escopo global da forma que a gente escreveu. A gente usa uma técnica chamada de namespace. O que é esse namespace? A gente cria antes do escopo global, né? Antes ali, dentro do escopo global, perdão, já direto dentro do escopo global, uma parada que vai dar um namespace falando de quem que é esse handleClick. Então, no nosso caso, a gente vai criar aqui o window.cardFrontBack. Então, a gente tá falando o nosso namespace, que é o desse componente, é o cardFrontBack. Não precisa aqui o C maiúsculo, porque não é o componente C, é só o namespace. E aí, você coloca aqui um objeto vazio, né? Pra gente poder colocar coisas dentro desse objeto. E aqui embaixo, ao invés de a gente escrever o window.handleClick, a gente vai escrever o window. O nosso cardFrontBack.handleClick. Agora sim, esse handleClick é específico do cardFrontBack. Então, na hora de chamar, a gente vai chamar cardFrontBack.handleClick. Aqui no nosso momento, dou um clique na propriedade, né? Ali do HTML, que é o do evento. Quando acontecer o clique, chama dentro do escopo global, que é o nosso window, o cardFrontBack.handleClick. E aí, você tá pegando o evento de clique, que é apenas do cardFrontBack. Beleza? Essa é a ideia. Agora sim, tem que tá funcionando normal, da forma que tava funcionando anteriormente, né? Vamos ver se já aparece o foi, ó. Apareceu o foi. Agora, a parte mais braçal ali, pô, já tem um evento, né? A gente já consegue adicionar a classe. A classe, especificamente, que a gente quer dentro aqui desse elemento baroto. Beleza? Então, a gente tem que adicionar ou remover uma classe dentro do nosso cardFrontBack. Beleza? Essa é a ideia. Aí que vem a parte interessante. Por padrão, toda vez que a gente clica, a gente sabe em quem que a gente clicou. Beleza? Então, dá pra gente pegar aqui pelo event. A gente passa esse event. Aí, esse event a gente vê aqui pra dentro. Aí, vem uma parte que é legal. É, todo evento, ele tem esse objeto event. Esse objeto event, que é passado aí como parâmetro pra nossa função de evento, né? Que a gente tem que passar tanto aqui na chamada, quanto aqui, nos dois. Qual que é o ganho que a gente tem, que é bem interessante? Esse evento me fala quem que foi clicado. Porque a gente tem vários cards. Eu não posso buscar no meio da tela. Eu tenho que saber quem que disparou esse evento. Qual que é a pessoa que disparou. Qual que é a pessoa não, perdão. Qual que é o componente. Então, dentro desse event, pra gente descobrir quem disparou, qual foi a origem do clique, é o ponto target. E a gente vai descobrir quem é a origem de fato, ó. Então, eu vou dar um console logo em cima desse target. A felicidade. Olha que interessante. Cliquei. Ele passou aqui, ó. Foi essa imagem. Se eu parar o mouse em cima aqui do console, ele já me mostra ali do lado esquerdo, ó, que foi a imagem de fato. Então, ó. Vou clicar de novo. Vou clicar em outro, perdão, aqui, ó. Cliquei em outro. Ó, a outra imagem. Opa. Vou disparar o mouse em cima. Aí, legal. Ó, a outra imagem ali. Isso é muito bom. Isso é lindo, assim. É só na felicidade mesmo. Agora sim, a gente sabe quem que é o elemento que tá sendo clicado. Uma vez que a gente sabe qual elemento que tá sendo clicado, a gente pode adicionar classe nele. Aí que vem outro problema, né? Porque, assim, eu não quero adicionar classe especificamente na imagem. Eu quero adicionar, na verdade, aqui, eu sou um cliquezinho maroto. Eu quero adicionar no pai dessa imagem. Aí, a gente tem aqui várias propriedades e tem uma que é parent aqui, no meio dessa bagunça toda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem o children, que são os filhos. Tem o parent. Vamos ver se eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Part element. Tá vendo? É o article, né? Mas eu não quero o article. Eu quero o pai desse pai. Na verdade, eu quero o card front back. Né? Card front back. Então, a gente quer esse elemento aqui, especificamente. Então, eu tenho que ficar subindo a árvore. A forma de eu subir a árvore até chegar ali na imagem é dessa maneira. Então, a gente sabe que esse daqui é a nossa origem. Eu vou criar numa constante só pra ficar mais bonitinho. Cifrão origin. Lembrando que cifrão é todo elemento, né? Que guarda uma referência do HTML. A gente tá pegando esse elemento aí. E a gente tem esse cifrão origin.parentNode. Então, o parentNode, a gente tá subindo, pegando esse elemento pai, né? A gente tá subindo esse parentNode. Vamos ver se a gente sobe mesmo. No momento do clique, que a gente clicar na imagem. Se a gente vai subir, ó. Cliquei na imagem. Deixa eu ir no console, ó. Ele pegou, na verdade, o parentNode, pegou o pai, né? O pai da imagem é o cardGame. Então, a gente quer dois pais acima. Então, a gente dá outro ponto parentNode. Vou salvar. Vou clicar de novo, ó. E agora sim, a gente tem o card. Na verdade, aí tem mais um elemento acima. Olha que loucura. Então, é mais um parentNode. Vamos ver se agora, se eu clicar, vai legal. Ó lá. Agora sim, ó. É esse elemento que a gente quer adicionar à nossa classe. Então, esse elemento aqui é o nosso cardFrontBack. Então, eu vou guardar aqui, ó. Const cardCifrão. E a gente vai melhorar esse código, hein? Segura a emoção que a gente vai. CardFrontBack igual. Opa, deixa eu tirar esses as duplicados. Igual aqui na felicidade. E pronto. Isso daqui está retornando para a gente quando a gente clica na imagem, ó. Beleza? Ah, esqueci de tirar o console ali. Deixa eu colocar o console aqui de volta. Para a nossa variável Cifrão. CardFrontBack. Agora sim, ó. Se eu clicar aqui na imagem, a felicidade pegou o nosso cardFrontBack. Agora o que está faltando é a gente adicionar no cardFrontBack a classe traço Active para virar o nosso cartão de fato. Então, vamos fazer isso, ó. Então, Cifrão CardFrontBack.classList.add. E a gente passa aqui o traço Active. Ó lá. Clicou. Girou. Beleza? Ah, tá bom. Mas está me dando uma dorzinha. Vai dar uns probleminhas. Eu vou te mostrar o problema agora. Beleza? Se liga só. Vou voltar ali e vou te mostrar o problema. Eu estou clicando no ícone. Aí, beleza. E se eu clicar aqui fora, já não é o ícone. É o cartão. Não gira mais. Beleza? Por que que não gira? Vamos dar uma olhada aqui o que acontece nesse console.log. Abre e fecha parênteses. Cifrão CardFrontBack. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vou clicar. Ele está pegando o board. Por que ele está pegando o board? Porque, na verdade, quando a gente está clicando em cima do elemento, ó. Na verdade, não. Eu vou até te mostrar aqui, ó. Console.log. Cifrão Origin. Então, ele vai mostrar duas coisas do console. O primeiro console vai ser qual é a origem. E o segundo console, quem que é o pai que ele pegou exatamente, ó. Vou clicar. Olha lá. Ele pegou o card. Ele subiu três parênteses de cima até chegar no board game. Então, se a gente pegar esse card game mesmo, aqui no nosso HTML, ó. Só pra gente ver, ó. O card game é esse, ó. Beleza? Tanto faz. Esse é o de cima, né? Eu peguei o de cima especificamente. Então, esse daqui é o card game. Aí, eu subi três níveis. O primeiro nível é o card. O segundo nível é o card frontback. E o terceiro é o nosso board game. Então, a gente foi subindo a árvore pai a pai. Né? Parent aí, pai e mãe. Tanto faz. O parent é de genérico pra pai e mãe. Então, você vai subindo até chegar no ponto que a gente quer que não é o board game. Então, isso é um pouco ruim, né? Esquema de navegação do pai, pra você ir buscando o pai dessa maneira, de forma manual, não precisa ser dessa maneira. Hoje, a gente tem um outro método, deixa eu olhar aqui na MDN, ó. Chamado closest. E que pai é esse closest? Ele vai pegar o próximo. Essa é a parte legal, ó. Então, element significa que qualquer elemento tem, qualquer elemento mesmo, que a gente tiver, qualquer tag, que a gente tiver na mão, a gente consegue usar. E a gente passa closet, um seletor. Aí tá a maravilha da coisa. O que ele vai fazer? Hoje, a gente tem um elemento ali dentro do nosso case daqui, ó. Que é a nossa imagem. Quando a gente fala closet, um seletor, que é um seletor qualquer, um seletor de classe, um de id, um de tag, o que a gente quiser, ele vai procurar o elemento mais próximo. Beleza? Qual que é o elemento mais próximo que eu tenho com essa classe, especificamente? Então, a nossa classe que a gente vai colocar dentro é o card frontback. Então, qual o elemento mais próximo dessa imagem que tem um card frontback? E aí ele começa a fazer essa navegação que a gente fez manual, de dentro, né, pra fora. Então, ele vai procurar, opa, o meu pai tem o card frontback? Não. O pai do meu pai tem? Não. O pai do meu pai tem? Opa, tem. Então, eu paro aqui. Beleza? Então, esse closet resolve o nosso problema. Em vez de a gente ficar navegando dessa maneira aqui, que é manual, que tem utilidade em alguns momentos, mas não nesse, aí a gente usa aí o closet, que é o próximo. E aí a gente põe aqui o nosso seletor, que é o ponto card-front-back. A gente tá falando, ó, eu quero procurar um elemento que tenha essa classe. E vamos ver se ele vai devolver agora em ambos os casos. Se eu clicar no ícone, então eu vou clicar no ícone aqui, ó. Vamos ver se vai legal. Opa, deu algum erro. A gente já olha aqui que deu. Legal? Ó, mas aqui, ó, devolveu legal, né, pegou o elemento certo, pelo menos pegou a origem. E vamos ver o que que é esse erro. Eu não entendi, porque o card-front-back tá vendo nu, tá ligado? A gente tem que ver o que que eu escrevi de errado. O closet é só colocar o seletor, não é? Vamos ver de exemplo aqui, se eu vacilei. É, é só colocar o seletor, ó. Tá vendo, ó, eu venho aqui e coloco o seletorzinho bonitinho. Não entendi porque não funcionou. Eu posso ter escrito errado. Opa, escrevi errado. Escrevi front. É front, é com T aqui, ó. Agora sim. Agora vamos voltar lá no navegador e vamos ver se vai funcionar, ó. Vou dar um refresh, vou clicar aqui do lado de fora, ó. Ó lá, mesmo clicando no card game, ó. Repara que a nossa origem foi o card game e ele achou o card front-back. Agora eu vou clicar no ícone, ó. Clicou no ícone e ele já girou. Beleza? Lindo. Feliz. Bem de boa, tá vendo? Bem gostosinho aqui, ó, de fazer. Então não tem muito segredo, é tipo só isso mesmo, ó. Nosso elemento, a nossa regra é essa daqui. Então a gente aprendeu várias coisas aqui, né, várias coisas interessantes. A gente aprendeu como criar um namespace de forma global pra lidar com os componentes. A gente aprendeu o target, o event. O event, ele não tem só o target, tem várias coisas interessantes, né. Dá um console log no event aqui dentro. Pra você fuçar aí. Mas o target, a gente sabe que é a origem do clique. Então vai ter todo mundo, todos os cards, né, usam a mesma função. A mesma função do handleclick. Mas quando eu clico no 1, a gente tá criando isso e que funcione pra qualquer cartão. Não só pra um especificamente. Essa que é a parte legal, né, com esse target aqui maroto. E a gente viu o closest, que é tipo o mais próximo e como adiciona a classe. Só que o problema que a gente tá vendo agora, ó, vamos dar, agora a gente deu uma revisada. Se eu clicar, e se eu clicar de novo? Ué, não desvira, né? Então a gente tem que fazer um efeito que verifique quando tem a classe. A gente tem que remover a classe. E quando não tem a classe, a gente tem que adicionar. Essa é a nossa regra pra ficar fazendo a ida e a volta, né. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, pra verificar se tem a classe e fazer esse if, eu vou fazer se, abrigode, abrigode. A gente põe aqui, ó, cifrão, card.back, ponto, classlist, ponto, beleza? E aí a gente faz a verificação. Como que a gente verifica se tem a classe? Tem um métodozinho chamado contents. Se contém essa classe, qual classe? A classe active. É isso que eu quero verificar. Entre aspas, traço, active. Se tem a classe, a gente quer remover. Então eu vou pegar cifrão, card.back, ponto, classlist, ponto, remove. Então a gente vai remover a classe. Agora a gente remove a classe active. Na felicidade. Caso contrário, beleza? Se não tiver a classe, né? Se tem, ele vai retornar true, a gente remove. Se não, a gente adiciona. É só segurar o alt aqui, ó, e apertar pra cima. Você já move pra linha de cima. Você não precisa copiar e colar, beleza? Você deixa o foco na linha que você quer mover. Alt pra cima, na felicidade. Pronto, apaguei aqui. Vou dar um ctrl s pra salvar. Voltar ali no navegador e dar um refresh. Em teoria, deveria funcionar. Cliquei. Cliquei de novo, ó lá. E o que tá acontecendo? Vamos verificar aqui no inspect, ó. Se é isso mesmo. Vamos, ó, dar uma olhada aqui pra ver se a gente tá adicionando, ó. Ó lá, adicionou a classe. Removeu a classe. Beleza? Tá legal. Tá bonito, mas tem um jeito mais elegante de resolver. Se liga só. Quando a gente faz exatamente esse efeito, que é verificar se a classe existe, a gente adiciona. Beleza? Se a classe existe, a gente remove, perdão. E se ela não existe, a gente adiciona. Isso que a gente chama de toggle. É um comportamento muito, muito comum. É tão comum que, em vez de fazer esse if todo, você consegue, ó, resolver esse if todo dessa maneira aqui, ó. Opa, ele tem um bigode a mais ali, uma chave a mais. Cifrão, card, frontback, ponto classlist. E dentro do classlist tem uma função chamada toggle. E essa função toggle, você passa a classe que é pra ser verificada. Então, essa função toggle faz exatamente todo esse if aqui da linha 10 até a linha 14. Ele vai verificar se existe a classe active. Se existe, ele remove. Se não existe, ele adiciona. Então, esse efeito do toggle faz tudo isso daqui, ó. Tanto que eu vou comentar esse código só pra você ter ali como base. E vou dar um refresh. Olha que interessante. Vou clicar. Ah, vou deixar primeiro selecionado pra mostrar aqui a classe sendo adicionada, né? Clicou, girou e adicionou a classe active. Clicou de novo, removeu a classe active. Então, apenas essa linha substitui essas quatro linhas que nós temos aqui em cima. E agora eu posso deletar. Agora sim o código tá simples, tá feliz, né? Simples não tá, né? Tem muito conhecimento. Simples eu tô desmerecendo muito o meu código e o seu código também. O código é complexo, mas a gente deixou ele elegante. Ele usando funções bonitas, beleza? Tudo que a gente tem de próximo aí pra deixar ele o mais elegante do que a gente conseguiu aqui juntos. Legal? Então é isso que a gente tem de comportamento. Só não posso esquecer meus pontos e vírgulas aqui na felicidade pra manter o padrão já que eu tô usando. E tá gostosinho, né? Agora eu só quero fazer uma pequena melhoria. Uma pequeninha. Pequena, pequena. Quando a gente tem um elemento que é clicável, quando a gente põe o mouse em cima, fica aquela mãozinha do Mickey, né? Então vamos fazer esse efeito aqui, mas essa parte é do CSS. Então vamos fazer um pequeno CSS no nosso card frontback, que é adicionar aqui no nosso CSS, ó. Um cursor pointer. Então esse cursor pointer, ó, melhora um pouquinho a usabilidade e a acessibilidade aí do nosso site, ó. Agora tem uma mãozinha marota, nosso joguinho tem uma mãozinha ali, ó. Feliz da vida. Elegante. Eu gostei, né? Tá legal, tá legal. Só um detalhe a mais que eu quero resolver também. Que o desafio era ter seis cartões. Então eu vou colocar aqui seis, ó. Eu esqueci de colocar no nosso board. Seis cartões aqui, vou deixar como seis, ó. Nosso desafio básico lá era ter seis, ó. Agora tem seis. Olha lá. Olha que elegância. Ó. Tá bonito, né? Eu gostei. Eu achei chavoso. Eu achei legal. Pronto. Então esses são os comportamentos que a gente queria. Agora sim. Agora a gente pode dizer que o vídeo praticamente tá finalizado. Mas como toda a regra de todos os vídeos que a gente tá fazendo desse curso, agora é a hora de comitar. A gente terminou tudo, a gente comita. Mas antes eu vou dar uma revisada ali com você. Então eu vou dar uma revisada e já vou comitar, beleza? Então eu vou dar uma revisada legal aqui, ó. Hoje a gente tem, né? Basicamente aqui o board game. Que a gente passa a quantidade de cartões que a gente quer pra ele. Então o board game a gente fala, ó. Quero seis cartões. E esse elemento, ele vai lá. Lembra que pra você acessar aqui, ó. É só segurar o control e clicar em cima do componente. Ele já vai direto pro arquivo do nosso componente. Então o nosso componente aqui, board game, né? Que na verdade isso aqui é um object, mas é similar ao componente. O nosso object, ele cria cards games, né? Card frontback, perdão. Esse card frontback é criado como? A gente instancia ali um HTML dele. A gente procura ali, executa e ele retorna o HTML pra gente. E a partir desse HTML, a gente repete a quantidade de cartões que a gente quer. Com base no que foi passado pro nosso object board game. E aí a gente cria e passa aqui, ó. Dentro de uma section, todo o nosso HTML content que foi gerado aqui na linha acima. Beleza? Felizão, né? Tá bem tranquilo. Tá bem elegante. Aqui é legal. Então dentro desse card frontback, o que a gente fez? A gente vai lá. Tem um evento de clique que a gente criou usando o namespace. Então o window, card frontback. Window, card frontback. Handle click. E a gente cria esse handle click e deixa guardado no namespace pra ser usado aqui embaixo dentro do nosso componente. Né? E a gente usa aqui de forma elegante também, ó. Bem de boa. No momento do return. E lembrando também que a gente define aqui qual vai ser o cartão, né? Quais serão os cartões, né? A gente pode falar que é JavaScript. Pode falar que é HTML. Então já tem esse comportamento aí previsto. É isso. Né? Eu achei que ficou chavoso aí. Tá legal pra caramba. Eu gostei. Agora vamos comitar. Pra comitar, eu vou dar um ctrl crase. Vou dar um ctrl c. Vou dar um git status pra ver quem a gente mudou. Vou dar um git add aqui na felicidade. Ponto. Git commit. Né? Ah, isso aqui do pact, ó. Pact locket. O que aconteceu aqui? Por que tá aparecendo esse package locket? Que é importante comentar. É... Eu clonei o repositório porque eu não sei onde eu pus, né? Aqui na aula. Sei lá. Eu não lembrava mais. Eu tô uns dias sem gravar aí pra esse curso. Ia ter interessante de mostrar a situação. E aí, felizmente, tava tudo lá no GitHub. Então no momento que eu clonei pra minha máquina, e eu dei np install, ele muda esse package locket. Beleza? Packet lock. Locket. Onde que eu fiz locket? É lock. E aí ele tá só pedindo pra comitar. Não tem nada de mais. Pode comitar na felicidade sem problema nenhum. Beleza? Então eu vou dar um ctrl aqui. Vou dar um git commit. Praticamente a gente fez uma coisa só. Olha que interessante, ó. Como eu clonei agora, ele não tá usando o nosso querido... Como é que fala? O git moji. Então eu vou adicionar o git moji aqui, ó. Git moji. Deixa eu dar um git status aqui pra ver qual que é o rolê. Ali. Já tá no stage ali, tá? Mas não tá commitado. Então a gente dá um git moji aqui. Que a gente já instalou como global. Menuzi. E aí ele vai iniciar o hook ali pra gente. Novamente. Beleza? É só local aqui nesse hook. Não vai pro git hub, beleza? Aí é o git commit. Agora vai funcionar novamente, ó. Olha lá. Bem de forma elegante. Então se você tiver esse problema, putz, clonei. Não sei o que fazer e tal. É bem tranquilo. Clona. Dá o git moji de novo. Pra iniciar no seu projeto hook, né? Do nosso commit. Do nosso git. E vai tudo funcionar normalmente. Então adicionou uma nova funcionalidade, né? Adicionou uma nova feature aqui. E a nova feature que a gente adicionou é... Virar o cartão no momento do clique, né? A gente adicionou... Adicionou add. Adicionou um evento de clique. Então, clique event in card front back. No nosso componente, né? É isso. Então foi isso que a gente fez. A gente adicionou o evento de clique no... Acho que aqui nem é in. É on. Beleza? No nosso componente card front back. Então é isso que a gente fez. Vou dar um enter. Aí eu vou dar uma lasanha aqui, porque eu não quero nada na mensagem, né? Vou dar um ctrl x. E agora eu posso dar um git status aqui na felicidade e um git push pra mandar lá pro nosso repositório remoto. E agora ele vai enviar pro nosso repositório remoto na felicidade. Enviado, né? Vamos dar aquela conferida lá no repositório remoto. Eu vou olhar aqui no GitHub. Marco o Bruno. Eu sou muito desconfiado da vida. E aí o curso de JavaScript para React. E tá aqui, ó. Legal? E esse link aí, bonitinho, do commit, tá aí na descrição pra você do vídeo, pra caso você queira. Suave? Agora sim. Estamos finalizados. Muito obrigado aí por mais um vídeo, pra você ter trocado esse conhecimento comigo. Fico muito feliz. Qualquer dúvida, né? Não deixe aí de perguntar lá no Discord, perguntar aqui nos comentários, onde você se sentir mais à vontade. Então eu agradeço mais uma vez. Valeu, brigadão. E até o próximo vídeo. Falou!